Parará, parará, estamos de volta do show do esporte melhor que o futebol do mundo. Nove minutos e trinta. Defendeu o goleiro, vamos lá. Quase 10 minutos. Agora sim, 10 minutos esse jogo. Olha aí o goleiro defendeu. O bola vai para fora. Parou, 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 parou. Tirado para o gol. Olha o lançamento. É a chance. 11 minutos e 10 minutos. Vai vai Luiz Eduardo, número 6. Ele bateu. Deveu de goleiro. Ai meu Deus do céu. Não está conseguindo fazer o gol. O goleiro do CSK está salvando o time. Olha o Luiz Eduardo de novo. Bateu para agora. O 9 do CSK tocou por último. É escanteio. É córner. Defende o goleiro de novo. Outro córner. Defende o goleiro. O João perdeu outro gol. Terceira defesa. Defende de novo. Aos 12 minutos de jogo. Foram quatro chances, pelo menos três vezes do goleiro. Luiz Eduardo. Chuta em cima do número 7. Mais um escanteio. Mais um córner para o bairro de Muniz. João de novo. Foi bem marcado. Esse 9 é perigoso. Esse 9 é perigoso. Ele gosta de ir para o contra-ataque. Ele fez isso sozinho e não deu certo. Defendeu o goleiro do Bayern de Muniz. Olha aí. Meu Deus do céu. De novo. Você vê que esse goleiro é muito bom. Ele é bom no defender. Ele é bom no ataque também. Olha aí. Perigoso esse 9. Ele é perigoso. Ele guardou na rede. Gol do Sesca. 2 a 0. Para o verde. Para o Sesca. Ele foi. Ele teve uma frieza. E guardou legal. E ele de novo. 13 minutos e 10. 2 a 0. Para o Sesca. Vamos para o break. Voltamos em seguida. Vamos.